E finalmente, meu Deus, estreou no Brasil esse filme que eu estou esperando há mais de um ano e meio Cheia de expectativas, cheia de ansiedade, deixando todo mundo ao meu redor ansioso também Foi show de mensagem no Instagram, Kate, você tá me deixando ansioso por esse filme agora E aí, será que The Night House é tão maravilhoso como eu estava esperando que fosse? E na história temos a Beth, que acabou de perder o seu marido Owen e ele cometeu suicídio O motivo do suicídio dele é uma incógnita, o que acaba trazendo muitos traumas e muito sofrimento pra Beth E o fato dela permanecer morando sozinha na casa à beira do lago que ele construiu não ajuda muito nisso não Depois de algumas coisas estranhas começarem a acontecer na casa, algumas visões, alguns sonhos muito lúcidos que ela tem, muito reais Ela começa a vasculhar as coisas do Owen e o que ela vai encontrando, como são coisas muito loucas Vai indicando que o Owen guardava um segredo que muito provavelmente está ligado ao motivo da sua morte A história da casa assombrada tá diferente, bota diferente nisso porque aqui tem até mais de uma casa The Night House traz pra gente uma história que vai muito além de presenças malignas dentro da casa E pessoas burras permanecendo lá, mesmo vendo que o bagulho tá doido Aqui a gente tem uma história que mistura o luto com o terror e uma protagonista que busca respostas Respostas pra o que aconteceu com seu marido, respostas pra o que tá acontecendo dentro daquela casa E mais pra frente, respostas pras coisas loucas que ela vai encontrando no meio dos pertences do marido E que indicam que ele tava construindo alguma coisa misteriosa O filme inicia logo depois do funeral do Owen, então a gente acompanha o processo de luto da Beth desde o comecinho E luto é sim a principal palavra nessa história, a mais importante tanto é que eu coloquei ela no título do meu vídeo Cada detalhe, cada expressão, cada palavra que sai da boca da Beth fica nítido pra gente o tanto que ela tá sofrendo E é incrível como a gente vê esse sofrimento da protagonista de várias formas Tanto é que ao longo do filme a gente acompanha a evolução da personagem e da forma como ela lida com aquilo tudo No início a gente vê ela mais na dela, de uma forma que aparenta que ela tá lidando bem com aquilo tudo E ao longo do filme ela parece que vai se tornando uma pessoa cada vez mais amargurada, irônica e neurótica O filme começa então a misturar o sentimento de luto da Beth e a dúvida de por que o marido dela, que era uma pessoa cheia de vida Cometer o suicídio aos sonhos e visões que ela começa a ter ali São exatamente essas coisas bizarras e sem explicação que acontecem com ela dentro da casa Que ela não sabe se são reais ou não, que fazem ela começar a vasculhar as coisas do homem e entrar de resposta Ela acha que o que tá acontecendo ali tem alguma ligação com ele Conforme ela vai vasculhando mais as coisas dele, ela vai encontrando mais pecinhas pra que ele quebra a cabeça E que quebra a cabeça meu povo, eu acho muito difícil, quase impossível você conseguir adivinhar o que tá acontecendo ali antes do filme te mostrar E é engraçado como essa parte da resolução consegue ao mesmo tempo ser o ponto mais forte e o ponto mais fraco do filme É o ponto mais forte porque ao longo de todo o tempo o filme traz uma história e um mistério maravilhosos que causam uma imersão de 100% Eu fiquei completamente vidrada o filme todo, nada tirava a minha atenção Em momento algum eu fiquei entediada e a todo tempo eu estava verdadeiramente interessada no que tava acontecendo ali E querendo descobrir o que que tava por trás daquilo tudo E a resolução acaba sendo o ponto mais fraco da história também porque é exatamente aí que o filme peca pela falta Por mais que seja uma história foda, eu senti falta de informação ali, falta de alguns detalhes O filme te explica o motivo da morte do Owen, te explica o que que ele tava construindo O que que era aquilo tudo que tava acontecendo com ele antes dele morrer Mas certas informações ficaram faltando e são informações relacionadas à parte sobrenatural da história É quase como se algumas pecinhas do quebra-cabeça tivessem faltando Imagina que o quebra-cabeça tá ali, quase completo Você olha pra ele e você já consegue visualizar o que que tem ali Você já consegue na sua mente ver aquela imagem Mas tem algumas pecinhas faltando, mesmo que você consiga preencher essas pecinhas que tão faltando na sua mente Elas estão faltando Exatamente assim que eu me senti em relação a essas informações sobre a, vamos chamar assim A ameaça sobrenatural que existe ali dentro da casa e como ela influencia no Owen e na Beth Passando então pros personagens Apesar do filme já começar com o Owen já tendo morrido Eu achei que eles conseguiram explorar bem e na medida certa o personagem dele A gente conhece o rosto dele por meio de fotos, vídeos e até mesmo visões da Beth Mas também conhecemos um pouco da personalidade dele através de diálogos dela com outras pessoas Ela conversando sobre o Owen com essas outras pessoas E na minha opinião, conhecer tudo que a gente acaba conhecendo do Owen foi essencial Tanto pro desenvolvimento da história, quanto pra gerar mais interesse em quem tá assistindo Por quê? A gente acaba descobrindo que ele era um cara super feliz, super pra cima Que a Beth já teve depressão e foi ele que colocou ela pra cima Você conhece dessa personalidade dele e você fica cada vez mais interessado em saber por que um cara desses teria cometido suicídio E é engraçado porque essa dúvida nossa é a mesma dúvida da protagonista Então a gente cria uma empatia muito grande por ela E a personagem da Beth é tão bem explorada que a gente acaba criando empatia por ela desde o começo Isso não é mérito apenas do roteiro, mas é mérito da atuação Sensacional! Tem que falar até pausado É nota 10, nota 100, nota 1000, nota 1 milhão pra atuação da Rebecca Hall A bicha tá extraordinária em The Night House Cara, ainda bem que ela tá extraordinária assim Porque o filme tem um foco muito grande nela É quase como se não tivesse outros personagens São poucos os momentos em que outros personagens são realmente envolvidos na história E esses poucos momentos em que eles se envolvem são curtos períodos de tempo de conversa ali com a Beth De resto, ela tá sempre sozinha, tá dentro da casa sozinha Tá resolvendo os mistérios sozinha Tá enfrentando aquele negócio ali sobrenatural sozinha Ninguém ali se envolve com a ameaça sobrenatural, só ela Isso pode até parecer cansativo eu falando assim, mas não é não A Rebecca entregou um trabalho muito bom na personagem dela E o roteiro sempre consegue trazer cenas que sempre prendem a sua atenção Mesmo que a protagonista esteja ali fazendo tudo sozinha A casa, que obviamente é o principal ambiente do filme E é onde a Beth a maior parte do tempo é muito bem explorada Mas ela não é o único ambiente do filme E muito menos é o único ambiente que consegue trazer tensão O filme explora os arredores ali da casa também A floresta, aquele penhasco que tem ali, o lago E um outro lugar também que eu não posso falar para não dar spoiler E juntos todos esses cenários, por mais que a casa seja o cenário mais usado Não fica nada repetitivo Ponto positivo, na minha opinião, porque por mais que a casa seja grande Usar apenas dela, na minha opinião, poderia sim ter ficado um pouco cansativo Pegando esse gancho aí dos ambientes, as cenas de tensão Tanto dentro quanto fora da casa são muito bem construídas O filme conta com alguns jumpscares Mas nada muito óbvio, sabe? Não são aqueles jumpscares tradicionais de casa assombrada Em que a pessoa fecha a porta do armário e tem um bichão lá para assustar ela Inclusive, em vários momentos em que a gente acha que o filme vai ter esse clichê Assim, que vai ter um jumpscare muito óbvio Ele não tem, ele vai lá e vai por outro caminho Até porque a parte visual relacionada ao terror Não conta com muitos efeitos especiais para mostrar a ameaça sobrenatural O sobrenatural é mostrado de forma mais sutil Como, por exemplo, com sombras ou o uso do espaço negativo Que dá a impressão de ter uma presença ali Gostei disso, eu acho que usar de muitos efeitos especiais Ou trazer cenas com grande impacto visual Não combinaria muito com a atmosfera e nem com a história do filme Principalmente com a história, gente Só quem já assistiu o filme vai entender isso Não teria nada a ver mostrar um bichão assustador ali Não teria nada a ver Comenta aqui embaixo se tu já assistiu o filme e tá entendendo por que eu falei isso Mas por falar em cena de tensão Um alerta que eu não poderia deixar de fora do meu vídeo The Night House não é um terrorzão feito pra assustar O foco dele é um mistério São as descobertas da protagonista A evolução dela A arte sobrenatural tá ali só pra contar uma história Não pra fazer quem tá assistindo se tremer de medo Ele quer te instigar, quer prender a sua atenção Quer fazer você mergulhar no mistério E ele quer fazer você ficar nervoso, mas ele não quer te assustar Não vá ao cinema achando que ele é um terrorzão bravo Porque ele não é É essencial que você tenha isso em mente pra você não se decepcionar com The Night House Eu achei isso ruim nem um pouco Eu não assisto filme de terror pra ficar com medo Eu assisto filme de terror porque eu acho as histórias do gênero terror As mais fodas que existem Então um filme não me assustar não é problema nenhum pra mim O que eu quero é que ele me traga boas cenas de tensão E uma história muito boa The Night House, apesar de não me trazer todas as respostas que eu gostaria que me trouxesse Me traz essas duas coisas Inclusive já pausa o vídeo e comenta aqui embaixo de qual dos dois times que você é Dos que assistem filme de terror pra tentar ficar com medo Aquele medo, medo Ou dos que assistem pela história Agora entrando no outro ângulo pelo qual o filme pode ser assistido Como o filme aborda muito o luto e a depressão Ele pode sim ser assistido por outro ângulo Deixando de lado essa parte do sobrenatural Apesar do filme apresentar diretamente pra gente a ameaça sobrenatural O fato dele não explicar 100% a origem dela Dá margem pra essa interpretação Que é diretamente ligada ao sentimento de luto da protagonista E eu acho inclusive, eu tenho quase certeza na verdade Que esse é o motivo pelo qual o roteiro não entregou todas as respostas que ele precisava entregar Eu acho que o David Bruckner fez isso propositalmente Pra ter margem pra essa outra interpretação ligada diretamente ao luto dela Se ele desse mais detalhes, explicasse mais coisas que aconteceram nessa parte sobrenatural Não daria espaço pra essa outra interpretação Então ele explica ali o que ele pode de modo que você consiga enxergar o filme das duas formas Mas as cenas finais do filme, pra ser mais específica Um certo diálogo que acontece ali no final Puxa muito mais pra esse lado metafórico que representa o luto e a recuperação da protagonista O problema nisso é que o lado sobrenatural acabou sendo prejudicado Porque ele acabou não ganhando todas as explicações que ele deveria E eu falei agora dessa parte do final Mas não é só o final que pode te inclinar pra esse outro lado dos simbolismos do filme Não, tem várias coisas ao longo do filme que podem te inclinar pra esse lado também Como por exemplo a abordagem da morte que o filme faz No filme a gente acaba conhecendo qual é o pensamento dos personagens ali em relação à morte O que tem depois da morte Entrando nesse mérito que ele consegue aí E criando esse outro lado do filme mais voltado às metáforas do luto Então a gente tem aqui uma história cheia de originalidade Que consegue na medida do possível Agradar diferentes públicos que possam enxergar a história de diferentes ângulos Um mistério impossível de não te prender Cenas de tensão bem trabalhadas E uma história que se desenvolve de forma que Não deixa você ver o tempo passar Até o momento é o meu favorito do ano Não é um filme perfeito E pra ser muito sincera ele não é exatamente como eu imaginava que ele fosse Vocês que me seguem lá no Instagram sabem o hype que eu tava pra esse filme Eu tava imaginando uma história um pouco diferente Eu já sabia que ele representava bastante o luto Porque ele já tinha estreado lá nos Estados Unidos, né? Um mês atrás, sei lá Então eu ouvi alguma crítica de uma americana falando que o filme representava muito o luto Mas eu tinha uma ideia um pouquinho diferente na cabeça De pra onde é que a história ia De como é que seria essa ameaça sobrenatural Achava que o filme traria também mais explicações Então ele realmente é diferente do que eu imaginava que fosse Mas isso não quer dizer que seja ruim Muito pelo contrário Eu achei um filme muito bom E acho mesmo que vale a pena você assistir no cinema Eu gostei do final? Não! Até porque eu sou da turma que gosta mais do sobrenatural Do que das metáforas de luto Mas não foi o final que estragou o filme pra mim Tem uma história maravilhosa E gente, eu não vou dar spoilers nesse vídeo Mas eu preciso falar isso Você que tá me assistindo Se você já assistiu a série Supernatural todinha Você vai entender Por que que eu me lembrei de Supernatural assistindo The Night House Pelo amor de Deus Eu preciso saber se alguém aí vai entender o que eu acabei de falar Se você entendeu, comenta aqui embaixo Se você já assistiu The Night House Me conta aqui embaixo o que que você achou E se você não assistiu, vá correndo assistir Porque realmente vale a pena, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal também Caso você ainda não seja inscrito Beijinhos e até a próxima